Malássia patelar, dores na lombar, tem de tudo um pouco aqui, porque é na clínica, né? Então, clínica sempre aparece de tudo, assim, não tem nada muito específico. E daí também lá em Osório, que eu trabalho com pilates, também lá tem bastante pacientes saudáveis, sem nenhuma patologia, mas tem também o pessoal com hernia de disco, com nervo ciático, sempre tem um desvio postural. Todo mundo tem um desvio postural, né? Então, nunca é nada, assim, sempre tem alguma coisinha. Sim, eu até vi uma postagem no teu Instagram, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, sobre hernia de disco, aliás, hernia de disco não, sobre o nervo ciático. E eu achei interessante porque é uma coisa que eu acho que é uma prevalência alta, né? Assim, muita gente tem... Sim, muita gente tem. E quais seriam os sintomas iniciais, assim, que a pessoa pode identificar? É, que nem assim, o nervo ciático, né? Ele começa aqui, assim, nessa região alta aqui da lombar, e ele vai por toda a extensão de perna até o pé. Sim. Então, é uma dor que ela pode dar aqui, mas ela pode dar lá no pé. Então, a pessoa sente toda a extensão do nervo. E é muito comum, pessoa que tá, pessoa sedentária, sobrepeso, fica muito tempo sentado, ou faz um, né? Que nem assim, eu brinco, né? Atividade demais causa alguma coisa e atividade de menos também causa. Sim, sim. Então, isso é um dos sintomas, assim, aquela dor que desce, que ela irradia, que não é uma dor só local, assim. Então, a pessoa sente aqui, daí depois vai mais pra parte da nádega, mais meio de coxa, até o pé a pessoa pode sentir dor. Sim. E aí, como é que faz o diagnóstico? Pois é, a gente tem alguns testes, assim, né? Na avaliação. Tem também a questão da palpação, que é a gente tocar mesmo e ver aonde dói. Tem também a questão do piriforme, que é um músculo que a gente tem, assim, bem na região de glúteo, que ele tem dois ventres. E a maioria das pessoas, o nervo ciático, ele passa por dentro dos ventres do piriforme. Então, tá o piriforme e o nervo passa dentro. E aí, às vezes, o que acontece? O piriforme tá contraturado, o piriforme tá tensionado. Às vezes, o piriforme pode estar encurtado e pode estar pensando, pressionando ali o nervo ciático. E aí, vai doer até lá embaixo, como se fosse algo, né? É como se fosse a inflamação do nervo ciático, mas não é. É só a questão de piriforme. Então, tudo isso, uma palpação boa, ver se tem algum ponto de contratura. Não sei se tu sabe o que é uma contratura. Não faço a menor ideia. Vamos explicar o que é uma contratura. Uma contratura muscular é que nem assim... É como se fosse um músculo, ele tá bem tensionado. É como se tu sente umas bolinhas, assim. Não sei se tu já sentiu isso. Sim, sim. E é aquela... Fica rígido mesmo, né? Isso, bem rígido. E aí, aquilo ali, com uma liberação miofacial, a gente faz ali. E aí, ela libera e aquele pontinho sai. O estresse causa um pouco disso, né? O estresse causa. Sim. Estresse, ansiedade, tudo. Eu já tive músculo trapézio. Ah, é muito comum. Muito comum trapézio. Sim, então agora eu sei o nome. Ó, já sabe que é uma contratura. Provavelmente uma contratura muscular. Sim, sim. É, por conta... Na época do TCC também, né? Ah, sim. Como a gente não... É, e uma coisa que tá bem comum agora, que tá frio, né? Hoje em dia tá muito frio, é a dor no trapézio, porque a gente fica aqui, né? Sim. Encolhido, assim. A gente fica aqui. Sim, além do fator da ansiedade que todo mundo tá vivenciando, tem mais... Todo mundo tem mais o frio que tá, né? Rio Grande do Sul é enlouquecido no frio. Exato. E aí, dá muita dor nos meus pacientes, assim. Já veio uns cinco pacientes dizendo pra mim, ah, que tô com uma dor aqui, assim. E eu acho que é do frio. E realmente é do frio, porque a gente fica mais encolhido. E aí, a tendência no frio é não fazer atividade física, né? É ficar em casa comendo. Sim, ou como tu disse também, a pessoa faz num nível de intensidade superior ao que ela poderia fazer. Superior, exatamente. Naquele período de frio, assim, acaba lesionando. E a verdade que a pessoa, quando trabalha... Ah, pensando quem trabalha em home office agora, né? Por conta da pandemia, tem aumentado bastante. A postura que a pessoa fica muito tempo, pode influenciar também essa questão do nervo ciático? Pode, pode influenciar. Pode influenciar também na dor no ombro, na dor na coluna, principalmente coluna lombar. Sim. Porque o pessoal em casa tá... Se adaptou, né? Não é, ah, tinha um estúdio todo prontinho pra trabalhar. Então, teve que se adaptar com a cadeira que tinha, com a mesa, a altura da mesa que tem em casa. Sim. E aí, isso gera dor na lombar, pode gerar dor no nervo ciático, pode gerar hérnia de disco. Nossa, N alterações pode acontecer, né? Sim, sim. E a pessoa que tiver com algum tipo de receio, assim, começou a identificar algum sintoma e tudo, qual seria o momento ideal que tu define, assim, bom, quando identifica esse tipo de sintoma, a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta pra uma avaliação? Eu acho assim, ó, tá com dor, procura um fisioterapeuta. Sim. Não é normal sentir dor, né? Porque não é normal sentir dor. A gente acha, ah, é normal sentir dor, ah, eu já sinto, que nem tem pacientes, ah, mas eu já sinto essa dor há seis meses. Nossa. Ah, mas seis meses com dor, né? Sim, sim. Eu não, eu não acho. Uma pessoa que procrastina demais. Eu não acho normal tu estar seis meses com dor. E eu tenho pacientes que chegam pra mim, ah, olha, ah, tô com essa dor no meu ombro aqui, tá, mas há quanto tempo? Ah, já tá uns seis meses, ah, já tô há uns dois meses. E aí tu fica, meu Deus, sabe? Então, assim, ó, sentir o dor, ah, a dor que queima, que às vezes tem a questão de dor, né? A dor queima, a dor irradia, a dor pulsa, a dor ardida. Então, sentir uma dor, porque é questão de nervo ciático, sentir a dor que ela corre, que ela dá uma queimada, assim, parece uma dor que arde. Procura físio que pode ser nervo ciático. Sim. E também essa questão de ficar muito tempo sentado, né? Então, ah, tô muito tempo sentado. Dá uma levantadinha. Home office, eu sei que a gente consegue, pelo menos, dar uma levantada. Sim, fazer um alongamento. É, um alongamentinho, alguma coisa assim. Eu até, na minha página profissional ali, eu fiz, né, um videozinho com alguns alongamentos para nervo ciático, que é interessante, e são alongamentos que tu pode fazer antes de, né, antes de levantar da cama. Acordou, tu pode fazer, que é bem tranquilo, dá para fazer na cama, não precisa de um espaço bem grande, de um, né? Sim, sim, olha que interessante o quanto as abordagens, às vezes, se complementam, porque, enfim, agora eu tô divulgando, essa semana, inclusive, um treinamento para eliminar distrações, tá, voltado ao que eu venho trabalhando, assim, com público que sofre com procrastinação, com ansiedade, que tem dificuldade para concluir as tarefas, e quando a pessoa desenvolve o pensamento acelerado, quando ela tá fazendo uma tarefa que é muito estressante, às vezes, a pessoa tem uma necessidade de trabalhar por horas focado naquela tarefa, mas é que a pessoa se cobra, é a pessoa que quer terminar o quanto antes, tem uma ansiedade pela conclusão. Só que isso acaba agravando, muitas vezes, o pensamento acelerado e a distração. Então, eu recomendo, assim, que a pessoa vá se conhecendo e que faça uma pausa estratégica onde ela se desligue de estímulos, especialmente estímulos que vão gerar alteração em dopamina, assim, ah, telefone, computador, falar com algumas pessoas, às vezes, também é importante ter que a pessoa fique em silêncio alguns minutos, ali, 5, 10 minutos, depois volte para aquela atividade que demanda foco. Seria um momento ideal, por exemplo, para a pessoa fazer um alongamento. Com certeza. Para a pessoa ir aliviando essa tensão, essa dor muscular, ou comprometendo o nervo ciático também. Então, é interessante, né? É um hábito que a pessoa pode desenvolver e que ela gera prevenção, gera mais qualidade para o trabalho dela, para o trabalho no home office e ela previne, muitas vezes, uma lesão maior. Sim. E a gente sabe que a atividade física, qualquer atividade física, ela não é só boa para o teu físico, né? Sim. É para a saúde, tanto física quanto mental. Então, tipo, eu sou muito, ah, vai pelo menos dar uma caminhada, sabe? Ah, mas eu não tenho muito tempo. Ah, mas então tu caminha 20 minutos. Sim, pega agora, pegando um dia com exposição ao sol para aproveitar também. Sim, já pega uma vitamina, já caminha, já desestressa, já... Exatamente, já regula ali a melatonina e tudo. É, já vai, já faz um combo, assim. Exatamente. É, são hábitos, né? Que a gente consegue transformar eles, parte da nossa rotina, se a gente for treinando, assim, for se organizando. E tu falou também algo sobre trabalhar com pilates. É uma coisa que eu vejo, assim, que tem aumentado o interesse do pessoal, a curiosidade, pelo menos, né? Tem, tem bastante. E como é que é o trabalho com pilates? Ah, o pilates, ele é um método, né? Ele foi desenvolvido pelo Joseph Pilates, que ele era um alemão, que ele não era... Ele era autodidata, então ele estudou, ele tinha asma e mais algumas alterações posturais, se eu não me engano. E ele, ah, vou fazer aqui o meu método e era isso, sabe? Eu gosto de atividade física, vou fazer. E aí ele criou o que a gente conhece hoje, né? São quatro equipamentos, quatro aparelhos que a gente usa, que é o Cadillac, o Reformer, a Chery e o Barrel. E aí são nesses equipamentos onde a resistência, a resistência é muito, a tua resistência é o teu corpo, né? Muita coisa contra a gravidade, tu se manter, manter o teu peso e resistências de molas. Então não são, não são pesos, assim, são umas molas que ali tá a resistência do equipamento. Sim. E aí tu pode fazer aquela mola tanto a teu favor quanto te, né? Tipo, então a mola às vezes... Aumentando a carga. Exato, a mola pode te auxiliar no movimento, mas ela também pode te dificultar. Aham. E aí é um método que tem princípios, então tem muita concentração, respiração, fluidez no movimento, precisão no movimento. E é muito, muito legal, assim, sabe? Porque tu pode...